você falou o seguinte, nessa hora você estava a um passo de se tornar o ministro da justiça, quando é que entra o Moro na parada? Vou chegar lá pessoas que sabem o entorno ali, o Onyx sabe, o Paulo Marinho sabe e outras pessoas próximas ali sabem também, o Paulo Guedes sabe o Paulo Guedes sabe o tempo passou e aí veio o dia do segundo turno, domingo na casa do Jair a gente chegou lá à tarde tipo 5, 5 e meia da tarde ainda estava claro, o Paulo Guedes estava na sala, me puxa me chama, e fala assim Bebiano, eu quero conversar com você é um negócio aqui importante e foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça e nós apertamos as mãos e combinamos o seguinte se o Moro realmente vier não tem problema nisso no domingo à tarde antes do resultado então, peraí, vamos essa informação que você está dando é informação que tem um comprometimento ela é muito séria porque isso que você está falando sendo verdade eu não estou desconfiando de você de jeito nenhum isso desmente de maneira cabal o que o Moro tem dito que ele passou a negociar depois da eleição do presidente até onde eu sei o Moro não tinha contato nenhum com o Jair o que eu posso afiançar para você, Fábio é que só se eu desconheço mas de tudo que eu conheço e eu estava vivendo ali nunca houve nenhum contato prévio entre o Moro e o Jair mas havia uma conversa entre o Paulo Guedes e o Moro o que houve foram algumas conversas entre o Paulo Guedes e o Sérgio Moro iniciativa do Paulo Guedes sondando o Moro para a função então